Duas mineiras de Belo Horizonte protagonizaram um vídeo que viralizou nas redes sociais. Estavam na praia e acabaram sendo atropeladas, literalmente, por uma onda, hein? E o repórter Garcia Júnior, que é especialista em ondas que atropelam pessoas, foi lá conversar com as meninas e... Vamos ver! Ô Egídio! Cadê você, Egídio? Lateral aí, esquerdo do cruzeiro, hein? Quero ver se você tá vendo o balanço. Balança aí! Quem acessou as redes sociais nos últimos dias deve ter visto esse vídeo. Quem não viu, vai ver agora. Vou dar um play no meu celular pra encher sua tela. Piscininha, amor! Aí, ó! Libera, vai, cambo, hein? Areia até no rim, por exemplo, né? Foi difícil tirar areia, né? Acho que até onde tem areia aqui. Difícil, difícil. É mesmo que, ó... Mas é complicado pra tirar, porque era muita areia mesmo. Piscininha, amor! Aí, ó! Niterói, cambo, hein? O Tarcísio, autor do vídeo, mora em Niterói, no Rio. A dupla de amigas em BH. Marcamos numa praça. E até então, a fonte estava desligada. Mas não ficou por muito tempo. Chega mais pra cá um pouquinho. Chega mais pra cá, mais? Não, não, não vai pra perto, não. Mais. Você também. Você tá rindo de quê? Não tô muito perto d'água, não. Não tem como. Tô com medo d'água. Nem quero ficar perto d'água. Piscininha! E não é pra menos. Até agora, esta é a imagem do verão. Fica famosa por causa de um caldo. Capote. Caixote, como eles falam lá no Rio, né? Caldo aqui em Minas, caixote no Rio. Caixote no Rio. E vexame no mundo, não. Nós não. Piscininha, amor! Aí, ó! Niterói, cambo, hein? Elas foram passar apenas um fim de semana. A gente tava de férias, né? E a gente nunca foi ao Rio. Nem mais vai voltar. Então, a gente tá com um pouco de receio agora, né? E aí, meu amor? A ideia era reproduzir o vídeo feito pelo jogador do Cruzeiro Egídio. Delícia demais, hein? Piscininha, amor! Piscininha! Ótimo pra gente namorar, hein? Deixar muito. Piscininha, amor! Eles tentaram gravar três vezes. Na primeira, rolou tipo um aviso, sabe? Aí a gente gravou um, deu só um tropeço, a caminhosa, ó, tropeçou. Aí, pra mim, já tava ótimo. Falei, não, tá bom, tá engraçado, já tá ótimo. E eu não queria liberar esse do tropeço, porque pra mim já era a maior apagação de mico. A gente tinha sido um vexame. Já, pra mim já era muita coisa. Piscininha, amor! Aqui em Niterói, Tratini, que coisa linda! Vamos pra tomar aquele caldo. Mas, na gravação derradeira. Piscininha, amor! Aí, ó! Niterói, como íntimo? Nós que ficamos insistindo, até conseguimos melhor. Ou você que insistiu? Você que insistiu. Eu tava de relógio, boné, óculos. Eu queria um vídeo legal. Não que fosse um caldo, mas eu queria um vídeo legal. O trio estava na praia de Cambuinhas, localizada na região oceânica de Niterói. Essa praia, inclusive, ela era a única praia que dava pra entrar, porque as outras não davam. Tava tudo com bandeira vermelha. Só essa que dava. E aí, da praia de Cambuinhas para o mundo, foi um clique. Chegou em Israel, chegou em Miami, chegou em Boston, chegou em Portugal, chegou no mundo inteiro. Mudou o mapa mundi. Praticamente. Está famoso no mundo inteiro. Meu Deus! Qual a gente vai pensar nisso? Pois é. Estamos! Chegou em Portugal. No mesmo dia, os três já tiveram uma ideia da repercussão. A gente passava na manchonete e o pessoal ficava olhando pra gente diferente. Daí eu falei assim, Priscila, eu acho que esse pessoal tá reconhecendo a gente. Aí ficou aquele tumulto, aquele alvoroço ali, e depois o pessoal pediu pra tirar foto e tal. Foi muito engraçado. Aí, gente, ó. Priscila! E depois, nós entramos na onda, literalmente, e começamos a curtir os comentários, divertir mesmo com a situação. Entraram na onda? Literalmente, a gente teve que entrar na onda, porque não tem outra coisa a fazer desse vídeo a não ser rir. E isto, lógico, rendeu muitos comentários. Melhor vídeo do ano até o momento. Muita presença de espírito. Parabéns ao narrador e também à atriz principal. A coadjuvante também desempenhou um bom papel, perdendo o óculos, o boné e tomando uma lapada na perna, gente. Na tua perna, né? Enquanto só. Foi, foi na minha perna. Na sua também, né? Na minha também. Teve escoriações assim, algo parecido? Não, umas bocadinhas aqui, mas... Segura pra gente mostrar. Tá leve. Tudo bem leve, né? Tá leve. Você não teve, né? Só quase teve a perna amputada. Quase quebrei a coluna. Quase quebrei a coluna, mas... Combinaram, está com a ame e o Egidio. O pai da Priscila vai esclarecer melhor essa parte. Com um vídeo bem natural, eu fiquei muito feliz. É, porque tem hora que ela... Aquela pronta, eu queria dar dela uma lição. Aí veio o mar e fez isso por mim. É isso mesmo. O mar deu uma corrigida nela. É, porque ela queria ir pro Rio. Eu disse assim, não, não vai pro Rio, minha filha, não mexe com isso, não. Ele falou. Falou? Falou. Ele, minha mãe, é perigoso, gente. O que vocês vão fazer no Rio, Priscila? Para de viajar, você acabou de voltar da Bahia, pra quê que tem que ir pro Rio? Praga de mãe, pega. Praga de pai, mãe, mais ainda. É, não é? E pegou mundialmente também. Não é? Tá vendo? Eu falei, não vai, não vai. Ela foi aí, tá vendo? Priscila e Camila têm 25 anos. Você faz o que da vida? Eu sou engenheira ambiental. Você também é engenheira? Engenheira de Minas. Você trabalha? Trabalho. Você trabalha também? Sim, trabalho. Então não esquece essa questão de ficar famosa, ganhar dinheiro na internet, sei lá. Não, não esquece, não, não. E aproveitando o papo, não custa nada fazer aquela perguntinha, sabe? Vocês namoram, como é que é? Não. Solteira, solteira. O quê? Proposta de namoro apareceu? Só quero, é, já dou. Vem cá, volta aqui. Não saiu correndo, não tinha compromisso, nem a pau. Deve ter aparecido na porta, não? Não deve ter, não? Sério. Só os ex ressurgindo, né, Camila? Nossa! Pra rir, né? Oi, foi. Tá vendo? Foi terminar comigo, é isso? É cada comentário, cada... Mas tem muitas pessoas aparecendo, muitas pessoas novas, mandando a pensar. Ressurgindo, né? O vídeo do caldo na areia tem um final. A Priscila liberou mostrar, mas a Camila não quer de jeito nenhum. Mostra o final do vídeo, por favor. Sério. Só que a gente tem uma noção, quem estiver assistindo, entender o tanto de areia que tinha. Dá pra liberar o final do vídeo? É com ela. É ela que não quer liberar, né? É ela. Ela aparece no pior momento do vídeo, tomando um capote homérico, uma cena assim, incrível. E o final do vídeo, que é sossegado, você não vai mostrar pra gente? Né? Você não acha que ela deveria liberar o final do vídeo? O Egídio vai gravar? Pra ele ficar rindo ao vivo, da nossa cara, o Egídio? Mas é lógico que o Egídio gravou com a gente. Eu até comentei, piscininha, amor, cuidado com a onda. Que aí não teve o cuidado com a onda, tomou um caixatão feio, não sei nem se machucou, né? Piscininha, amor. Aí, ó. Niterói, como íntimo? É, eu fiz essa piscininha, amor, com minha esposa, né? Porque foi numa coisa natural mesmo, porque realmente o mar tava numa piscininha. Então... E aí, meu amor? Delícia demais, hein? Piscininha, amor. Piscininha. E aí, tipo, viralizou essa situação aí toda e tal. E aí, amor? Delícia demais, hein? Piscininha, amor. Piscininha. Mas viralizou sem eu entender. E aí, nas férias, ela larga um pouquinho o celular. Aí, chegando só mensagem, piscininha, amor, piscininha, amor. Delícia demais, hein? Então, ficou nessa aí. Nós insistimos, né? Não custa. Vamos, amor, me ajuda, cara. Vamos liberar o final do vídeo pra gente mostrar e encerrar a reportagem. O que você acha? Você que tá mais reticente. Porque a Priscila já liberou, Camila. Precisa dar o seu avó porque você tá na imagem. Gente, só eu querer ver esse vídeo mesmo. O final dele. Não tem coisa pior do que aquele capote que você tomou. Tem? Tem como piorar aquilo? Não, não tem como. Não rir não, que você também tava. Mas não tem como. Já que o final não foi liberado, as duas vão tomar outro caldo. Piscininha, amor. Aí, ó. Niterói, Camuí. E aí, ó. Tchau. Legenda Adriana Zanotto